E isso dá até um novo questionamento, se são várias opções, como é que eu que sou recém-formado e não tenho nem experiência, vou saber escolher quais delas? Qual é o critério que eu tenho que utilizar? Eu também recebo muito essa pergunta. Beleza, eu entendi que são várias opções e que eu preciso escolher uma, mas como é que eu vou escolher essa opção? Se eu não tenho nem experiência, se eu nunca vivi em nenhuma área dessas, como é que funciona essa escolha? E toda vez que eu recebo essa pergunta, eu respondo da seguinte forma, existem critérios que você utiliza para fazer uma escolha assertiva. Você não precisa ter passado pela experiência de cada área dessa, para só assim você estar mais apto a fazer uma escolha. É como na nossa faculdade, por exemplo, quando eu fui fazer engenharia ambiental, eu não precisei fazer um estágio na engenharia ambiental para só depois escolher qual o curso da área de meio ambiente eu vou fazer. Da mesma forma, acredito que quem está escutando também, biólogo, geografia, engenharia ambiental, engenharia de mina, geologia, você entrou na faculdade e durante a faculdade você foi vendo, foi vivenciando e viu que aquilo ali era para você ou não. Não é verdade? Então, da mesma forma acontece assim, você pode errar nesse início, não tem problema, está tudo bem, mas é importante você entender que você tem que dar esse primeiro passo, você tem que arriscar, tem que ter medo de arriscar. Então, pela minha trajetória, eu consigo indicar um subnicho, pelo que eu já vivi no mercado ambiental, experiência de seis anos, eu consigo direcionar esses profissionais, esses informados que estão meio perdidos, para um subnicho, que é o subnicho que eu escolhi para atuar no mercado ambiental e que vem me dando muitos resultados e que eu acredito que seja a melhor opção para quem está começando para ter sucesso como consultor ambiental. Tchau, tchau.